O seu Antônio é taxista há 48 anos. Viu Goiânia crescer e a profissão mudar, mas nunca tinha passado por um período como o de agora. Nasci na primeira vez aqui em Goiás, a primeira vez nesse paradão nosso aqui. Quantas corridas o senhor costumava fazer por dia? Aqui era faixa de 8 a 10 corridas. 8 a 10? É. Ontem o senhor fez quantas? Fiz 3 corridas ontem. Hoje a gente já está aqui 10 horas da manhã, e quantas corridas o senhor fez? Não fiz nenhuma corrida, cheguei aqui 7 e meia. O serviço de mototaxi em Goiânia é mais recente, tem cerca de 20 anos. E para o mototaxista complica ainda mais, pois não dá para os passageiros usarem o mesmo capacete nas corridas. O José é mototaxista desde o início da categoria aqui em Goiânia, mais de 20 anos. O senhor já tinha visto uma queda tão grande no movimento de passageiros? Nunca. Nunca mesmo. teve uma queda tão grande igual o que está tendo agora. E como é que o senhor tem medo dessa questão da transmissão do coronavírus? Vixe, como tem. Minha família fala direto. Para mim não vim, mas é que é que eu não vim. Se eu tenho que trabalhar, tenho que levar o pão para casa, tenho que pagar água, energia, pagar documento para a prefeitura. E o pessoal também que ganha a vida transportando pessoas por meio do aplicativo de passageiros, também está tendo que se prevenir, fora a dificuldade com a queda no número de pessoas que têm utilizado o serviço. O Leidson, por exemplo, ele é motorista por aplicativo. Como é que está as corridas hoje no auge da quarentena? É, em média, mais de 70% das corridas, né? Tiveram a perca de mais de 70% das corridas. Ou seja, vários motoristas já estão de quarentena porque já estão entregando seus veículos para as locadoras de veículos porque não estão conseguindo pagar o aluguel semanal. E a nossa categoria hoje, infelizmente, ela pede ajuda para o governo, pede ajuda para a prefeitura. Precisamos de cestas básicas, precisamos de ajuda o mais rápido possível porque vários pais e famílias vão passar necessidade em casa. Você fazia quantas corridas por dia? Em média, de 28 a 30 corridas por dia. Está fazendo quantas hoje? Se você conseguir fazer hoje, no máximo, seis corridas, motorista é guerreiro porque não está fazendo mais que isso, não.